Item 2, processo 48.500, 67, 68, 2014, 96. Homologação do resultado do leilão número 4 de 2015, Anel, denominado leilão A-3 de 2015, referente ao proponente Clealco, açúcar e álcool SA, e proposta de determinação de abertura de processo administrativo para eventual aplicação de penalidade a referência da empresa. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. Em 21 de agosto de 2015, foi realizado o leilão 04-2015 em plataforma operacional, disponibilizada na rede mundial de computadores. A empresa Clealco, açúcar e álcool SA, foi uma das proponentes vencedoras do certame, mediante o projeto de ampliação da usina térmica UTE Clealco Queiroz, localizada em Queiroz, São Paulo, com potência habilitada de 28,5 MW, garantia física de 14,5 MW médio, e investimento estimado em R$ 70 milhões. Conforme relatei no voto anterior, relativo ao recurso administrativo e deposto pela Clealco, açúcar e álcool, a Comissão Especial de Licitação realizou, desde outubro de 2015, diligências junto ao urgente, a fim de apresentar os documentos requeridos para habilitação. A Secretaria Executiva de Leilões, por meio do ofício 09-2016, emitido em 24 de julho de 2016, determinou à CCE a execução da garantia de participação aportada pela Clealco, no valor correspondente a R$ 700 mil, e o que foi cumprido pela CCE. Permanecendo a pendência documental, que impedia a habilitação da proponente, em 25 de julho de 2016, a CEL decidiu pela inabilitação da Clealco, por não atender aos requisitos de habilitação estabelecido na secção 11, do edital 04 de 2015, em decisão publicada mediante o despacho 2.283 de 2016. Em 28 de setembro de 2016, conforme o despacho 2.596, a CEL manteve a sua decisão, em juízo de aconselhação, encaminhando o recurso para a prestação pela diretoria. E nessa sessão pública, no julgamento do recurso administrativo em deposto pela Clealco, em farto do despacho 2.293, decidiu-se negar pelo provimento ao recurso administrativo, mantendo-se a decisão da CEL e inabilitar a Clealco. É o relatório, eu acho que a Procuradoria já se manifestou. Trata-se da análise da proposta apresentada pela CEL, de homologação do resultado do leilão 04 de 2015, denominado leilão A-3 de 2015, para inabilitar a Clealco, açúcar e álcool, como uma das proponentes vencedoras do certame. Esse processo se coaduna ao item anterior, da pauta em que foi finalizado o recurso da Clealco. A CEL, auxiliada pela CCE, avaliou a documentação de habilitação apresentada pelas vendedoras, à luz das exigências da qualificação jurídica, técnica e econômica financeira, e de irregularidades fiscal e trabalhistas, contidas na secção 11 do edital do leilão. Nos termos do item 11.4 do edital, a CEL abriu diligências com vistas ao saneamento de falhas e em cima com a implementação de suficiência de documentação apresentada pelos proponentes vencedoras do certame. Após quatro adjudicações parciais pela diretoria da ANEL, de vendedoras do leilão 04-2015, englobando as proponentes responsáveis por 28 dos 29 empreendimentos vencedores do certame, remaneceu apenas a empresa Cleaco, açúcar e álcool S.A., em razão de pendências em sua documentação de habilitação, não sanadas até a pré-indidata. Transcorrido mais de 12 meses do marco do cronograma estabelecido para sua entrega, no caso aí, 14 de setembro de 2015, o que ultrapassa todo e qualquer limite de tolerância para atendimento à exigência de ditalícias. Conforme estabelecido, conforme detalhadamente apresentado no relatório de análise da documentação de habilitação, a principal pendência para a habilitação da Cleaco diz respeito à falta de comprovação de sua regularidade no pagamento de tributos federais barra dívida ativa da União, cuja correspondente certidão em CND, apresentada em 14 de novembro de 2015, teve sua validade expirada em fevereiro de 2016. Desde então, ao que parece, não lograram êxito aos esforços da Cleaco, inclusive na esfera judicial, para suspender a exigibilidade de débitos inscritos na dívida ativa da União, o que bloqueou a CND e causou todo esse transtorno. É importante colocar que os itens 11.1 e 11.2 de edital estabelecem que as vendedoras deverão manter durante todo o processo do leilão, principalmente até a autógrafa de autorização, todas as condições de habilitação, sendo integralmente responsável pelo controle, apresentação, veracidade e atualização dos dados e documentos, inclusive por sua substituição em caso de alteração do conteúdo ou término da validade. A CND, embora dentro da validade, quando de sua apresentação, inicial em 14 de setembro de 2015, os demais documentos para habilitação estavam incompletos e o barra com validade expirada, o que contraria ao disposto no item 11.1 e 11.2 de edital. Frente a esse quadro, não se apresentam condições para habilitação da Cleaco, como proponente vencedora do leilão 04. Ademais, em fato disposto no item 16.1 do edital e a sua, uma vez caracterizado o descumprimento de obrigação em ditalícia, recomenda-se a abertura de processo administrativo para eventual aplicação de penalidade a referir da empresa a ser conduzido pela superintendência de concessões e autorizações de geração ECG. Por último, o item 12.6 do edital estabelece que a ANEL, na hipótese de inabilitação da vendedora, convocará a sucessora a apresentar os documentos de habilitação nas condições de sua respectiva proposta. Contudo, no leilão 04.2015, todas as empresas que apresentaram o lance foram classificadas, não havendo, portanto, outras proponências a serem convocadas. Diante do exposto e contra o processo 48.500.006768-2014, Disto 96, voto por homologar o resultado do leilão 04.2015, confirmando a inabilitação da CLEA Alcaçuca e Alca-SA como proponente vencedora, determinar a abertura de processo administrativo para eventual aplicação de penalidades a referir da empresa a ser conduzido pela superintendência de concessões e autorizações de geração ECG. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Em voto com o relator, proclamo que o diretor decidiu por homologar o resultado do leilão 04.2015, ANEL, confirmando a inabilitação da CLEA Alcaçuca e Alca-SA como proponente vencedora, e determinar a abertura de processo administrativo para eventual aplicação de penalidade a referir da empresa, processo esse a ser conduzido pela superintendência de concessão e autorizações de geração ECG. Próximo item. Obrigado.